Arte Pesca LC, no Parque Municipal, aqui, passando aqui um momento, um momento rápido, da natureza, é show, aqui você encontra a diversão, o entretenimento, o jogo da memória, a flora, a flora do Parque Municipal, é muito diversificada, sendo composta por mais de 300 espécies de árvores de todos os biomas brasileiros, de várias partes do mundo, como as figueiras, os ipês, cássias, eritrinas, jaqueiras, ciprestes, de mantezuma, guapururu, palmulato, pau-rei, e também 330 espécies ornamentais, como os agapantos, lírios, ixórias, azaleias, moreias, aqui você encontra, as marantas e bromélias. As espécies são propícias para a manutenção e ampliação dos nichos ecológicos existentes, sem desconsiderar as características contemplativas de lazer. Aqui você encontra, no parque municipal, o guapururu, a paineira, o molungo do litoral, o ipê roxo, o cipestre de montezuma, a quaresmeira roxa, a cariota, o ipê amarelo, a cariota, o molungo do litoral, a figueira religiosa, a sapucaia, o ipê amarelo, o pau-ferro, o flamboyante, o flamboyante, o cipestre de montezuma, o ipê roxo, a sapucaia, o guapururu, o flamboyante, a quaresmeira roxa, o pau-ferro, a paineira, é show de bola, é aqui, é com a arte, é com o encanto, é com a arte pesca LC, aqui no parque municipal de Belo Horizonte, fazendo um tour aqui nas lagoas, as três lagoas do parque municipal, é bacana, é bacana, rá, é com a arte pesca LC, grandes cidades que possuem recursos hídricos, em seus territórios, como rios, lagos e lagoas, pode ser consideradas privilegiadas, e um desses privilégios é de BH, você ter aqui, rá, essa natureza, um parque, com três lagos, é show de bola, rá, e aqui, o parque, para as crianças brincarem, é show, é show de bola, é aqui, é pra você, é aqui de BH, venha cá passear, e pra você de outras cidades, estados, quando passar por BH, passe aqui, venha ver a natureza, venha passear, no parque municipal, é show, é entretenimento, é com a arte, é com a arte pesca LC, aqui você vê, rá, as pessoas se divertindo, as crianças brincando, rá, é aqui, é no parque municipal de BH, é show, é entretenimento, é alegria, rá, é com a arte, é com a arte pesca LC, é aqui, é no parque.